Aqui a gente tá dentro da fábrica da madeirademoluição.com, aqui em São Paulo, uma das nossas fábricas, tá? Aqui eu queria mostrar pra você o processo. Essa aqui é uma cadeira, ela tá em fase de acabamento, ela já vem pronta, né? Feita a produção pronta. Aqui a gente dá os últimos detalhes, os retoques, onde ela fica mais lisinha, mais fina, com aquele requinte, aquele toque suave, tá vendo? Então a gente passa por toda uma lixa quebrando, afinando ela, vai afinando a lixa, tá vendo o acabamento dela, tá? Aí aqui a gente tem também ela já mais lisa, como a gente pode ver, e passado mais demão de verniz, tá vendo? A gente tem mais uma mesa aqui também, que ela tá em fase de fazer o lixamento nela, e já foi dada uma demão de verniz nessa mesa também. E aí ela vai dar uma outra camada de verniz. Aqui a gente tem um banco também, banco lindo, maravilhoso, de jogo de banco. Também foi passada uma demão, e tá aguardando fazer uma outra demão de verniz. Aqui a gente tem tampos, né? A gente pode ver alguns tampos. Aqui a gente tem aqui também a parte, tá vendo? Aqui é um baúzinho, composição de um banco. Aqui a gente tem também umas peças, né? De apoio de mesa de centro. A gente usa aqui, geralmente, verniz à base de água, né? Ele não tem uma química tão agressiva, ele é mais suave, e ele segura um pouco o aspecto natural da madeira de demolição, tá? Então as peças ficam com aquela característica mais requintada, mais aveludada, né? Aquele toque suave. Então eu quis mostrar um pouquinho pra vocês hoje do setor de acabamento aqui. Então esse é um dos nossos espaços de acabamento, tá? Aqui que fica em São Paulo, tá? E aí se você tem muito mais conteúdo bacana no nosso canal, no YouTube você pode seguir, você pode compartilhar também. Talvez tenha umas pessoas que você entenda que gostariam de conhecer mais sobre imóveis rústicos, né? E seguir o nosso canal, tem muito conteúdo bacana. Até o próximo vídeo.